BABADOS E BOATOS Bom dia pra você, Vânia Um ótimo dia Nós temos aqui também a Tainara Fernandes Dando um bom dia pra nós A Vilma Silva Meira Também está aqui conosco A Anastácia Vieira A Fátima Alves Maria Divina, que tá aqui Bom dia, Kelly Martins Bom dia, Três Agoas Bom dia, todo mundo Nossa, tá animada É sexta-feira, tá certo Olha, excelente dia pra você também Temos aqui a Célia J. Brito Acompanhando a gente pela live Muito bom dia pra vocês Um dia abençoado E obrigada por estar nos acompanhando Aqui pela rede social Show de bola Vamos lá, que ela tá chegando aqui Tá aí É sim Já estava aqui nos pastores Bom dia Gente, muito bom dia, Kelly Bom dia, Totó Tô na mesma vibe aí da Maria Divina Bom dia, Três Lagos Bom dia, Mundo Coração pra todo mundo Bom dia, Vida Hoje é sexta-feira Graças a Deus Vamos travar na beleza Travar na beleza Gente, sexta-feira Ontem foi segunda Falei aqui Gente, segunda hoje Já cestou, né? Fisquei Fisquei Estou aqui É rapidinho E Totó Hoje trouxe bastante coisa Eu vi aqui Nossa, material pra caramba O que a gente começa aí? Já começa aí com a dona Camila De Lucas Que é a mais nova contratada da Rede Globo Sério? Ela que é a vice-campeã do BB21 É digital influencer É a blog do momento Já tinha aí uma quantidade de seguidores do Instagram Foi a vice-campeã, né? Do BBB Brasil 21 E agora é a mais nova contratada da Globo Seguindo aí os passos de Juliette e Gil do Vigor Ela vai fazer o quê? Então, ainda não sabemos Ela vem aí, né? Não importa, né? Foi contratada pela Globo Plantou o Vigor Plantou aqui e saiu correndo E aí a gente quer a guarda dela divulgar O que ela vai fazer Sabemos que Rafa Kalman também, né? Que é vice-campeã do ano passado Então, fez um programa Ela tem um programa na Globoplay Que é o Casa Kalman E agora a gente aguarda Sabemos que a Juliette tem vários contratos aí da Globo, né? Pra participar, enfim Dar entrevistas e tudo mais Gilberto também não fica atrás Já está aí com o seu contrato assinado E agora Camila De Lucas É um sonho, né? Já pensou? Não interessa o que vai fazer Você vai abrir o portão Exatamente Tá legal Ótimo Mas eu trabalho na Globo Eu trabalho abrindo o portão Eu consegui uma vaga Consegui o emprego Sou global Mais ou menos por aí Pois é Quem vem de próximo? De próximo aqui é uma notícia bem triste É a dona Cordelia Moraes Correia Silva Ela que é mãe do Fausto Silva Morreu há 95 anos ontem A gente ainda não sabe a causa da morte Ela já teve Covid-19 em 2020 Mas ainda não se sabe se é Covid-19 ou outra coisa aí que veio levá-la Alguma complicação da Covid-19 também pode ter sido Pode ser, né? Exatamente Então tá bom você falar isso Porque muitas das pessoas, acredito que 99% das pessoas ficam com sequelas aí do Covid-19, né? Então a gente não sabe dizer Pode ser não tá com o vírus? Não tá Mas o vírus deixou aí Deixou debilitado Muito debilitado Pois é E agora uma notícia de saudade, né? Ontem nós comemoramos, comemoramos assim, né? Ontem fez seis anos que Cristiano Araújo nos deixou Outra grande perda, né? Pois é, foi uma grande perda aí Pra música sertaneja, pra os familiares, pra os fãs Ele tava no auge da sua carreira E ele morreu aos 29 anos Hoje ele teria 35 E também morreu a sua namorada Alana Ela tinha 20 anos no ano que eles faleceram Se não me engano foi em 2015 E hoje ela teria 26 anos Nossa, seis anos já se passaram Seis anos Rapidinho, né? Me lembro, né? De quando chegou a notícia E, né? Aquele mês Foi justamente sobre este assunto Seis anos E essas coisas assim Essas notícias assim Tipo, de uma hora pra outra, né? A gente fica meio em choque A gente fala, não Fica balado Não é possível, né? A gente vê todo o sucesso O quanto ele demorou pra chegar Até onde ele chegou E, infelizmente, Deus levou Mas a gente sabe que ele tá num lugar bem melhor que a gente É isso que nos conforta, né? Legal Vamos de próximo? De próximo aqui, gente Eu trouxe esse elenco aí Na verdade, um, né? Do elenco todo Que está fazendo a gravação de Verdades Secretas 2 Aí na foto eu trago Ágata Moreira Rômulo Estrela E Camila Queiroz Pra quem não sabe Verdades Secretas É uma série, né? Da Globo Ela já teve a primeira temporada Que, inclusive, fez o maior sucesso E tem na Globoplay também lá Pra quem não assistiu E agora tá sendo gravada a segunda temporada Já era pra nós estar Estarmos assistindo a segunda temporada Porém, por conta da pandemia As gravações foram canceladas, né? Foram adiadas E agora que eles estão retomando E é legal mostrar essa foto aí E eu já deixo aqui uma curiosidade Que as pessoas pensam Ah, ser famosa é de boa, né? Ser atriz é tudo bem, tudo certo Mas olha o que uma atriz Ou um ator tem que fazer Por causa do seu papel, né? Se falando aí da Ágata Moreira Que é a loira do cabelo platinado Ela que tinha um cabelo Mais ou menos parecido ali com o da Camila Ela teve que cortar Pintar E aí fez uma mudança radical Bem radical mesmo Pois é E eu acompanho ela no Instagram, né? Teve um dia que ela pegou e postou assim Gente, meu trabalho me faz ficar ridícula Aí veio um comentário Embaixo assim O melhor é o comentário, né, gente? Pelo menos você é paga pra isso Você ganha pra isso Imagina quem que é ridículo Se acha feia, né? Nem tem um salário pra isso aí Mas, gente, é muito engraçado O Dudu, quando a gente faz isso de graça, né? Você olha pro espelho pela manhã E fala assim Nossa, como você tá ridículo Eu acordo e eu falo Senhor E vai continuar ridículo Porque eu pedi a acordar Não, é ridículo Eu acordo e você fala Senhor Era só um pouquinho, né? Deus me criando Um pouquinho de beleza Só pingou, né? A formulazinha lá de beleza Só pingou Não, mas tá bom Você... É? Tá, tá legal Mas já casou? Já tá bom É, é que importa É verdade Já, beleza Já cumpriram uma etapa Verdade Sozinhos não vão ficar Não vamos reclamar, não Tem gente que tá pior Vamos agradecer Exato Tem gente aí que tá catando papel na ventania Como diz o Faustão, né? É, dando tijolada em avião Pra ver se consegue alguma coisa Na luta, né? E na luta Mas você sabe que tem gente que também não tá? É Hoje em dia as pessoas estão muito assim Igual eu vi Eu vi também umas publicações no dia dos namorados, né? Tipo, ai, passou agora o dia dos namorados Estão tudo bem, tá tudo certo É um dia só que eles sofrem Que as pessoas sofrem, né? É, quem tá sozinho sim É só o dia 12, pronto Já passou, já vai embora Já termina o ano Pois é Mais alguma coisa, Mari? Por hoje é só Sexta-feira Bom, aguardamos aí, né? Que espero que as pessoas se comportem No final de semana Ah, é verdade Que é muito difícil, né? Mas eu espero que as pessoas se comportem Segunda-feira a gente traz mais coisas pra vocês Maravilha Com certeza Um ótimo final de semana pra quem está acompanhando a nossa programação Um excelente dia Que Deus abençoe vocês Sem aglomeração Isso mesmo E como nós estamos falando desde o início da manhã Prepare o casaco Porque diz que a semana que vem Semana que vem É verdade Sensação de 6 graus 6 graus? 6 graus Vou fazer sopa de auline aqui Ah, isso é que os especialistas estão falando Então aí, ó Cachecol, Mari Já vou separar já meus cachecol Na semana que vem Nossa, com aquele friozinho Vocês já vieram encapotados Imagina agora O que vai vir pela sequência Vocês vão esconder o controle do ar-condicionado Vamos Eu já vou levar hoje pra casa Pra não correr o risco